Olá pessoal, eu sou o Drax Sejam bem vindos a mais um episódio do Algures na Galáxia E hoje vamos dar continuidade a esta série Com uma nova nave que eu neste momento adquiri Para fazer a profissão de trading Eu neste momento possuo uma Lacoon Type 7 Portanto uma nave já intermédia mas de grande calibre Feita principalmente para trading Isto tem um porão absolutamente gigantesco Eu com escudos tenho 216 toneladas de espaço para carga Portanto isto é feito para carga É basicamente Space Truck Simulator Com esta Lacoon Type 7 Eu gostaria de passar por trading porque Não só porque me pediram em fóruns e nos meus vídeos Para mostrar um bocado do trading neste jogo Novamente eu já o fiz mas desta vez isto já é trading a sério Também com esta nave e com os créditos que eu já possuo E também para demonstrar que neste momento O jogo encontra-se completamente desbalanceado O trading é de longe mas quando eu digo de longe Não há sequer nada, nada perto Nem bounty hunting Pirataria então dá prejuízo como viram no meu último vídeo Nem exploração, nem mineração Dá sequer valores de profit, portanto de lucro Sequer perto do trading E isto precisa de ser melhorado pela fronteira Porque neste momento sem dúvida o trading É a única maneira de ganhar rios de dinheiro neste jogo Eu vou demonstrar neste vídeo Vocês vão ver o quão fácil é fazer um monte de dinheiro Isto supostamente o trading devia ser Como não há muito risco não ter assim tanto lucro E por exemplo bounty hunting Para teria mais risco, portanto mais lucro Enfim, não é assim O trading neste momento é de longe a melhor profissão Para isso então eu tenho a type 7 Artilhada toda para carga Portanto tudo ao máximo em carga Shield generator pelo simples não, pelo não fazer as neiras E também tenho o frameshift drive O segundo melhor, ainda não tenho o melhor Frameshift drive porque não tenho dinheiro Custa cerca de 5 milhões e pouco Portanto e para já tenho o segundo A classe B, portanto falta a classe A Do frameshift drive O que é que eu faço e o que é que é necessário fazerem Para serem muito lucrativos em trading Isto é muito simples e acaba por ser Extremamente entediante Porque é sempre a mesma coisa Mas para já enfim Esperemos que o jogo no futuro tenha novas novidades E vai ter Mas para já é isto que faz realmente ter Imenso, imenso dinheiro No Elite Dangerous Muito simples, vocês apenas precisam de encontrar Relativamente Dois sistemas Um deles de high-tech Que é o caso deste sistema Com estação de Gardner Orbital E um sistema do outro lado de extração Agora, aquilo que devem ter obviamente Será um demand e supply high Dos dois lados para a compra e venda de produtos No sistema high-tech Onde eu estou agora Compram performance and answers Ou projecter sales Consoante aquele que tiver supply high no high-tech Que são os que fazem estes dois produtos Que eu acabei de referir Neste caso performance and answers Tem supply high E do outro lado tem que ter esse mesmo produto Que eu comprei aqui em demand high Não serve só demand high É necessário que seja demand high Em muitas unidades Neste caso Por exemplo Os performance and answers Tem 64 mil unidades Para venda Do outro lado Terá cerca de 20 mil Não é comum O sistema de extração normalmente Tem pouca população Aquele que eu encontrei próximo deste high-tech E é por aí É isso que vocês têm que encontrar É um sistema com muita população E por isso O demand também é bastante alto E do outro lado Isto fica já aqui Podemos já ver aqui Terão que ter um supply high de palladium Que é o metal normalmente vendido Que dá mais margens de lucro Que é o que tem esse sistema Que eu vou seguir E um demand supply high E também Não de 100 ou 200 unidades 200 toneladas Tem que ter dezenas de milhares E é o que realmente tem Por ter uma população alta E deste lado Ter um demand high Que é o que tem claramente Este sistema high-tech Com 154 mil unidades de demand Em high Portanto eu compro palladium lá E neste sistema aqui Eu compro performance and answers Que é precisamente O que eu vou fazer agora Como eu vos disse Eu encontrei por perto Um sistema de extração Com população alta Portanto isto é um sistema De high-tech O sistema de catune O sistema de Isto obviamente Que não é só aqui Certamente encontrarão em outros Sítios O sistema de mau Que fica a cerca de 21 anos Luz É um sistema de Agricultura e extração Com 386 milhões de população Portanto Não é nos milhares Onde a maioria do sistema de extração Deixa eu ver se encontro aqui Algum para dar este exemplo Aqui por perto Agora Infelizmente Nenhum destes Me diz aqui a informação Aqui está Por exemplo Este sistema de IP311143 Tem apenas 20 mil de população O que é que acontece Até pode ter palladium Para vender Ou querer receber os performance and answers Mas é tão pequeno O demand and supply Que rapidamente passa de high De alto Esse demand and supply Para medium e low Portanto Eu simplesmente Mantenho-me entre Katoon e Maud De um lado para o outro Como o meu frame shift drive Não é Não é Ainda o melhor Eu tenho que fazer alguns saltos Pelo meio Quando for Eu poderei fazer Isto direto Agora vamos ver o tempo Que eu demoro A fazer Isto aqui tudo Eu vou comprar agora Performance and answers Vou encher aqui o meu porão De performance and answers 216 cargas Vai me custar 1,366 milhões Vamos comprar E vamos em direção A MAU Selecionar aqui no mapa Novamente A viagem Para que possa Ter em conta A carga que eu agora comprei Lá está 3 saltos Entre Kunuvi, IMA e depois MAU E vamos lá então Em direção a MAU Vender estes performance and answers Tomem nota da hora 14h44 e 30 segundos Eu vou lançar-me E vou para MAU E depois vou voltar para trás E será este o vídeo E vão ver o look abismal Que eu tenho Com uma viagem Tão, tão, tão simples Eu volto Quando estiver A aterrar Na estação Em MAU Se não me engano Nikolaev Station Orbital Qualquer coisa assim Até já Isso, então, é Stereophonic sound Sound Sculptured In space Naug carrot Sculptured Câco Contento Tão Sculptured Câco Sculptured Ti és Em M وت Fé Clav Tem recipes Et Luc Fé A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Estou de volta estamos aqui a aterrar em Gardener orbital uma viagem de cerca de 7 ou 8 minutos parece-me, portanto no total cerca de 16 ou 7 minutos mais ou menos que vai demorar o total desta viagem de ida e volta para o Sinizer, veremos agora o lucro do Palladium, que é um pequeno acidente, que será superior sem dúvida ao lucro que eu tive nos performance enancers, vamos só aterrar, verificar esse lucro e ver com abusado é o lucro que se pode ter no trading neste momento no jogo e que não se compara nada no jogo das outras profissões. Terramos, são 14h59, aqui no relógio universal, portanto eu parti às 14h50, eu diria que cerca de 8 minutos mais ou menos, mais 6, enfim, grosso modo 15 minutos de ida e volta e agora vamos vender aqui o Palladium a 1567 créditos por tonelada, 216 se não estou em erro exatamente, que dá um lucro de 338.472 créditos. Está vendido, eu comecei esta viagem com 5 milhões e qualquer coisa créditos, agora tenho 5.602 milhões, ou seja, em 15 minutos eu fiz 550 mil créditos mais ou menos, façam as contas por vocês mesmos, mas dá mais de 2 milhões de créditos por hora se eu fizer isto de um lado para o outro, eu se jogar o dia todo, eu basicamente chego à Anaconda se eu quisesse em uma semana, por assim dizer, mas é sem dúvida abusado quando tudo o resto, bounty hunting dá lucro, ok, exploração vocês já viram, eu já fiz, eu já fiz exploração, já fiz exploração cerca de 5, 6 horas de viagem, deram 1 milhão e tal de lucro, 1 milhão e tal em 5 ou 6 horas, eu aqui fazia 2 milhões e tal por hora, portanto é só fazer as contas, pirataria nem se fala, não dá lucro, mineração dá algum só que é, enfim é preciso ter alguma sorte e é muito ainda mais entediante se calhar do que o trading é de um lado para o outro e eu acho que o jogo sem dúvida merecia um balanceamento bem melhor e é possível, não é muito difícil a Frontier tratar disso, é apenas querer, veremos agora no próximo patch que também vão lançar as wings entre outras coisas que já também anunciaram, veremos também melhoram o balanceamento do jogo porque claramente de longe se não querem fazer dinheiro como viram é com trading eu espero que tenham gostado deste vídeo um abraço a todos e até uma próxima